Eu vou fazer um prato típico aqui de São Francisco de Paula, que é o entreveiro de pinhão. É típico, muitas famílias fazem nas suas casas, então hoje eu vou ensinar a preparar. O entreveiro, eles são várias carnes, né, que tu vai refogá-las e depois tu vai colocar o pinhão, que é o ingrediente principal, né, e daí depois os temperos. Bem fácil de fazer e por isso ele é tão apreciado. Eu vou começar então picando as carnes, essa aqui é a carne de frango. As carnes que tu preferir, a gente vai usar frango, carne de gado, de porco e uma linguiça. Tá aí, como temperos, a gente vai usar cebola, alho e pimentões. Agora eu vou pegar a carne de porco, também vou picar ela grosseiramente. É importante que seja um prato bem temperado, por isso eu vou usar um sal que eu mesma preparei com ingredientes naturais. Eu peguei os condimentos naturais, a gente seca e depois liquidifica junto com o sal grosso e faz um sal especial que a gente vai usar hoje aqui nesse entreveiro. Pra dar todo o sabor, a quantidade de carnes é um por um. Então a gente vai fazer hoje com um quilo de cada tipo de carne. E essa carne de gado vai ser a que eu vou colocar primeiro na panela. Vou fritar ela e depois eu vou agregando as outras carnes também pra fritar. Essa carne tem um colchão de dentro, é uma carne macia, que vai servir perfeitamente pro nosso entreveiro. Nós vamos colocar também tempero verde, salsa e cebolinha. Mas isso só no final pra dar o toque final. Vamos pra linguiça. Eu vou em primeiro lugar tirar a parte de fora. A gente vai agregar só a carne. Finalizamos as carnes. Antes de continuar e picar os outros ingredientes, eu vou temperar essa carne e colocar ela fritar. Sal a gosto, como eu falei, é um sal que eu mesma preparei com ingredientes, condimentos naturais. Agora eu tô aquecendo a panela, então vou colocar a carne de gado pra fritar. Enquanto essa carne é da primeira fritada, eu vou cortar os outros ingredientes. Eu vou cortar o pimentão bem grosseiramente assim, eu vou deixar ele mesmo em rodelas, que ele vai dar um sabor especial e uma cor bonita no nosso prato. Vou colocar pimentão de três cores pra, além de gostoso, ficar bonito. O último pimentão. Depois a gente descasca a cebola, coloca a cebola. E é, por enquanto, esses os ingredientes que nós vamos utilizar. Vamos colocar a mesma quantidade dos três pimentões e vamos partir pra cebola. Uma cebola média. Ela é suficiente pra dar um toque especial no entreveiro. Agora eu vou picar a cebola. Também vou utilizar ela em rodelas. Mais meia rodela. Agora a gente vai olhar como está lá na panela. E partir para os outros ingredientes. Vou mexer aqui e colocar outra cara. É um treveiro mesmo. Um treveiro de carnes. Já vou colocar a linguiça. E agora vamos deixar cozinhar. E pra finalizar o nosso prato, a gente vai cortar os temperos verdes que vão por cima do entreveiro. No finalzinho, quando estiver tudo pronto. Como a gente já cortou as carnes grosseiramente, nós vamos cortar a salsinha também grosseiramente. Vou pegar a cebolinha também. Que isso aqui é um diferencial no prato. Vamos picar o alho em tirinhas. Pra utilizar também no nosso entreveiro. Agora vamos aguardar o cozimento. Vamos abrir então a nossa panela. Tá bonito. E o cheiro tá gostoso. As carnes vão fritando. E daqui a pouquinho, tá na hora de colocar o pinhão. O pinhão tem a hora certa de colocar no entreveiro. Tem que ser quando a carne tá soltando o suco. Ela já fritou, agora ela tá soltando os sucos. Eu vou colocar o pinhão pra que o pinhão pegue o sabor da carne e a carne pegue o sabor do pinhão. O pinhão, ele tá já cozido previamente, descascado e partido ao meio. Ele vai se agregar então no nosso entreveiro de pinhão. A gente coloca. E ele mistura bem com as carnes. E coloca o resto dos ingredientes também principais que vão fazer o sabor do entreveiro. Esses aqui a gente vai só largar por cima da carne e do pinhão. Então eu só vou largar assim, em cima da carne. Vou só organizar por cima aqui. Não vou misturar com a carne. Vou só largar por cima. Pra eles também soltarem o suco. E fazerem o trabalho deles. Agora fechamos, mais uns 10 minutinhos fervendo. E vai estar pronto o nosso entreveiro. Os temperos, a salsinha e a cebolinha. Agregamos no entreveiro. E está pronto o nosso entreveiro de pinhão. Típico aqui de São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra. Aqui está. Bom apetite. Bom apetite.